De morango, não! Infelizmente isso não é um sorvete de morango. Essa imagem que vocês estão vendo é a carne do hambúrguer do McDonald's. No vídeo de hoje eu vou contar pra vocês segredos obscuros do McDonald's. Depois desse vídeo você vai pensar muitas vezes antes de comer lá. E gente, tudo bem? Para tudo pra assistir o vídeo de hoje. Sejam muito bem-vindos a este canal. Eu sou a Karol Capel, a sua destruidora de almoço e janta favorita. E no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês segredos muito obscuros que o McDonald's até tenta fazer com que a gente esqueça. Mas eu vim aqui e lembro, é bem pau no cu que chama Caroline também, né? Outro nome pra Caroline, pau no cu. Bom, antes de começar o vídeo eu vou pedir pra você deixar o like aqui no vídeo, se inscrever no canal se você for novo e também já ativa os sininhos das notificações. Por quê? Porque é importante pra você continuar recebendo os vídeos que eu posto aqui. Beleza? Vamos ao vídeo. Vocês se lembram quando o McDonald's se juntou com aquele jogo famoso Monopoly pra uma ação comercial? A ideia era muito interessante. Você comprava ali os produtos do McDonald's e daí vinha um papelzinho que você destacava nos produtos e você poderia ganhar prêmios. Eles prometiam que esses prêmios iriam até 1 milhão de dólares. Tinha prêmio de tudo quanto é jeito, tinha fone de ouvido, tinha tablet, tinha celular, tinha carro, tinha um monte de coisa. Mas o máximo do máximo que alguém já ganhou nesses negocinhos do Monopoly foi tipo uma casquinha de sorvete ou um refrigerante pequeno. O motivo era óbvio, gente. A brincadeira era scan. Scan é quando existe uma fraude envolvida. E sim, existia uma fraude envolvida nesse caso. Até o FBI foi envolvido nessa história porque a Simon Marketing Inc., que era a empresa responsável por fazer todo o marketing dessa brincadeira, estava colocando prêmios falsos nos produtos do McDonald's. E a gente, mesmo que a gente sonhasse muito alto, a gente nunca ia ganhar aqueles prêmios que estavam dizendo que a gente iria ganhar. Era no máximo a casquinha memo e o suquinho. Antes de passar para o próximo fato obscuro, vale lembrar também para vocês que existem termos, terminologias que eu não posso falar aqui no YouTube. Então, amanhã, quinta-feira, vai ter a continuação desse vídeo dentro do meu canal secreto do Sparkle. Gente, o Sparkle é uma plataforma que não tem censura, igual tem aqui dentro do YouTube. Então, eu posso falar o que eu quiser sobre qualquer assunto e eu deixei os assuntos mais obscuros para falar amanhã no Sparkle. Então, se você ainda não me segue por lá, é super simples, fácil e de graça. Você vai aqui embaixo, no comentário fixado, clica no link, faz o download do aplicativo e começa a me seguir na comunidade, o que eu não posso falar no YouTube. Para me achar, é muito fácil. Você digita o meu nome, Carol Capel, na barra de pesquisa. Em vez de você procurar em comunidades, você procura em perfis. Meu perfil é verificado. Lá dentro tem duas comunidades. Uma, você pode aprender inglês de graça comigo, que tem aula top lá. E na outra, você vê esses mistérios e essas coisas esquisitas que eu não posso contar aqui dentro do YouTube. Bora para o próximo. A gente sabe que o McDonald's é o quê? É um fast food, certo? Comida rápida. Então, eles têm que produzir milhares de hambúrgueres muito rapidamente. E para que seja feito, é óbvio que as práticas não são as melhores. Isso todo mundo já deve imaginar. Mas o que ninguém imagina é que existem ingredientes nojentos na comida para deixar todo esse processo ainda mais rápido. Essa imagem que vocês estão vendo agora aí, você vai falar assim para mim, nossa, Carol, isso aí é um sorvete de morango. Não, infelizmente isso não é um sorvete de morango. Essa imagem que vocês estão vendo é a carne do hambúrguer do McDonald's. Como assim? Bom, essa carne ficou popularmente conhecida nos Estados Unidos como geleia rosa ou meleca rosa, pink slime. E como é possível que a carne do McDonald's seja isso, que parece um sorvete? Bom, eles estavam utilizando as piores partes da carne, ou seja, os restos que seriam jogados fora, os miúdos. E daí, para que ele tivesse textura de hambúrguer, os restos da carne eram ensopados em hidróxido de amônio, que é um componente químico utilizado em produtos de limpeza, para poder fazer limpeza na casa. E aí, depois que as carnes passavam por esse banho, elas ficavam com a textura similar da carne de hambúrguer. As imagens são tão nojentas, mas tão nojentas, que eu não vou colocar nesse vídeo, porque vai ficar para sempre. Se vocês querem ver, me peçam lá no meu Instagram, que é carocapelficial, eu posto nos stories e 24 horas apaga. Aqui não. 70% da carne consumida pelo McDonald's dos Estados Unidos inteiro é feito dessa forma. Quem assistiu ao filme Fome de Poder, inclusive eu recomendo, esse filme fala sobre a fundação do McDonald's. Quem assistiu esse filme já está habituado com esses paranauê nojento que o McDonald's faz, porque até no filme, nos anais do McDonald's, como eu falei bonito, gente, no começo do McDonald's, lá no passado, eles já utilizavam processos bem estranhos para fazer a comida render mais e ganhar mais dinheiro. Inclusive colocando um aditivo cancerígeno no sorvete. Depois que essa história do pink slime, dessa carne esquisita vazou, eles alegaram que não estão mais processando a carne dessa forma. Mas sinceramente, gente, vocês acreditam nisso? Comenta aqui embaixo se você acredita que eles realmente estão utilizando carne de qualidade. Falando em comida, também existe uma coisa muito comum na comida do McDonald's, que ela não se decompõe. As pessoas deixam o hambúrguer, tipo, semanas, meses, até anos, do lado de fora, assim, no tempo e o bagulho não se desfaz. Ou seja, não entra em processo de decomposição por bactérias. Existe uma mulher, inclusive, que fez esse experimento. Em 1996, ela comprou um hambúrguer no McDonald's e colocou ali numa redoma de acrílico. E daí, gente, em 2018, o bagulho ainda não tinha se dissolvido, estava intacto. Tipo, óbvio que não dava para comer, mas o negócio estava inteiro. Ela fez isso para poder provar para os filhos dela que esse tipo de comida não era saudável. Mas o experimento ficou famoso no mundo inteiro, porque realmente é muito chocante. E como vocês podem bem imaginar, esse tipo de publicidade do lanche que não se dissolve é o que o McDonald's abomina e não quer que as pessoas continuem falando sobre isso. Aí, o que eles fizeram? Eles botaram salada no cardápio. Essa parte a gente vai rir, gente, mas olha, sempre com respeito, tá? Por favor. E tem maçã também, viu? Tem maçã. Mas será que é verdade esse negócio da comida do McDonald's não se decompor nunca? Bom, o chefe famoso resolveu fazer o teste para ver se isso era verdade. J. Kenji Lopes cozinhou nove tipos de hambúrgueres diferentes do McDonald's utilizando a exata mesma receita, a mesma quantidade de sal, a mesma quantidade de tudo, gente. E ele deixou os hambúrgueres lá, tipo, por uma, duas, três semanas. E ele constatou que, de fato, os hambúrgueres não se decompõem. E o motivo pelo qual eles não se decompõem não é porque a comida é química, mas sim porque a comida tem tanto sódio, mas tanto sódio, que ela desidrata antes que as bactérias consigam chegar para fazer o processo de decomposição. Então, a comida do McDonald's, ela não tem alguma coisa mágica e por esse motivo ela não se dissolve, não se decompõe. Não, é só um processo normal mesmo. Esse processo, por incrível que pareça, é o mesmo dos corpos incorruptos. E aí você vai falar assim para mim, Carol, o que é isso? Bom, sabe aqueles corpos daquelas pessoas que morrem e daí depois de muitos anos, tipo 60, 70 anos, vão exumar o corpo e o corpo está lá intacto? Pois é, eu fiz um vídeo sobre isso aqui no canal. Vou deixar no card para vocês porque tem vários casos de corpos incorruptos no mundo e acontece exatamente pela mesma situação. O corpo desidrata tão rápido que as bactérias não conseguem se proliferar, não existe umidade suficiente para decompor aquele corpo. Vou deixar o vídeo no card para vocês assistirem, tem casos extraordinários de corpos incorruptos, um deles inclusive numa cidade que eu morei na Itália. Então concluiu-se que a comida do McDonald's, ela não é química demais ou tem algum reagente maluco que faz com que ela se comporte dessa forma. Não, ela só é salgada demais, tem sódio demais. O que também é muito perigoso para a saúde. Inclusive, estava me dando uma fome, gente, me deu vontade de comer no Mac, essa história. Só que nos últimos anos, de uns 15 anos para trás, eu diria que o menu do McDonald's mudou um pouquinho, não sei se vocês repararam. Agora eles têm esses produtinhos naturais, como salados e também maçã, meninas e também meninos. Justamente para tirar, tentar tirar, essa imagem de que a comida deles faz mal. É uma estratégia muito do cão articulado. Agora que o McDonald's tem maçã na caixinha do McLancho Feliz, a Disney até voltou a colocar os brinquedinhos lá dentro, porque antes a comida não era saudável. E aí eles tinham a desculpa de não vamos associar a marca da Disney com uma comida que não é saudável. Sendo que nos parques da Disney, por exemplo, você só encontra opções muito gordurosas para comer de todo quanto é tipo, gente. É só gordura, açúcar, muito açúcar, muita gordura. E se você vai querer comer alguma coisa mais, assim, saudável, geralmente é tão caro, mas tão caro, que vezes 5 ainda do dólar, você prefere acabar comendo ali uma coisa não saudável. O que é uma hipocrisia. Ai, não vou associar a minha marca com McDonald's, porque eles não são saudáveis. E daí eles botam a maçã na caixinha e a Disney volta igual um cachorrinho com o rabinho no meio das pernas para querer botar os brinquedos dentro da caixinha do McDonald's. Olha, vocês me desculpem, porque esse tipo de publicidade vocês não vendem para mim, não. Bom, isso foi no passado, né? A Disney não queria associar a marca e daí tirou os bonequinhos, mas agora voltou. Por quê? Porque o McDonald's está com uma estratégia muito mais do cão articulado ainda. Não sei se vocês sabem, mas aqui em Europa, o McDonald's não é vermelho e amarelo. Ele é verde e amarelo. Porque a cor verde no nosso inconsciente se liga a coisas saudáveis. Até a caixinha de alguns produtos agora possui a cor verde, não mais a cor vermelha, para tirar literalmente essa imagem. E aí vai utilizando artifícios aqui e artifícios ali para que a imagem fique de um local saudável. Só que, infelizmente, mesmo com todas essas medidas, como, por exemplo, colocando salada no cardápio, a gente sabe que a salada do McDonald's é tão calórica e tão gordurosa quanto se você estivesse comendo um lanche normal. Então não faz diferença nenhuma. As batatas do McDonald's possuem um componente conhecido como acrilamida e foi descoberto pela Sociedade de Toxicologia dos Estados Unidos. Essa substância está na lista das substâncias mais perigosas à saúde do ser humano. Ela é cancerígena e também causa má formação em recém-nascidos. O Nuggets do McDonald's também possui uma substância chamada THBQ, que é derivado do petróleo e utilizado em produtos cosméticos. Extremamente perigoso à saúde e a gente come. Além do que, na farinha do Nuggets, para poder empanar o Nuggets, existe fosfato de sódio e alumínio, que também é uma substância tóxica e que é responsável por desenvolver, aumentar o risco de Alzheimer nas pessoas. Bom, daqui pra frente o assunto fica cada vez pior e eu não posso nem sonhar em colocar essas coisas aqui dentro do YouTube. Então se você quiser ver a continuação desse vídeo, é só ir pro Sparkle que o vídeo sai amanhã. Esse foi o vídeo de hoje, gente. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado. Se vocês gostam desses vídeos de eu contando o lado obscuro, as coisas que a gente não sabe, que a gente não vê das empresas, comenta aqui embaixo que eu tenho, assim, um monte pra contar pra vocês. E é isso, gente. Deixa um like aí no vídeo se você gostou, se inscreve no canal se você é novo por aqui. Eu vejo vocês na sexta-feira, no nosso próximo vídeo aqui no YouTube. Um beijo pra vocês e até os próximos vídeos. Goodbye!